Música O Descubra UFSM está de volta ao Centro de Eventos da Universidade para a sua quinta edição. Neste ano, a abertura ocorreu pela manhã do dia 4 de outubro, quinta-feira, e contou com uma performance de acadêmicas do curso de dança da UFSM. Apenas para o primeiro dia de evento, são esperados em torno de 140 ônibus vindos de todo o estado. Aqui, os alunos e demais visitantes podem conhecer um pouco da rotina universitária, além de conhecer todos os cursos ofertados pela UFSM em seus quatro campi. Além disso, podem conhecer os currículos, as formas de ingresso e também as perspectivas profissionais de cada curso. A edição deste ano conta também com a exposição de outras instituições de ensino superior, além da UFSM, o que é uma novidade para o evento. Bom, o Descubra tem uma expectativa de público de cerca de 26 mil pessoas. Nós já tivemos confirmados 297 ônibus e 241 escolas que confirmaram. Esse ano nós temos uma novidade, que é justamente a abertura para instituições de ensino superior de fora. Na esteira do fórum dos cursos e também das instituições de ensino superior de Santa Maria, promovido pelo gabinete do reitor da UFSM, nós temos então uma possibilidade de agregar um trabalho colaborativo e integrado com diversas estruturas. Então, dessa forma, a gente tem já a participação da Universidade Franciscana, da UFN, da Faculdade Palotina, da FAPAS, do Instituto Federal Farroupilha e de outras instituições que agregam também empresas, como a Via Centro, Centro de Condutores. Nós estamos abrindo realmente o Descubra para a comunidade, para que o Descubra se torne uma grande feira interativa e educacional, a maior feira educacional de Santa Maria e região, no intuito que a gente possa fazer um trabalho colaborativo em prol do nosso desenvolvimento educacional e desenvolvimento regional. No total, 241 escolas estão inscritas para visitar essa edição. A feira tem grande importância cultural, além do valor de informação que carrega. Portanto, é uma das principais formas de interação entre a UFSM e a comunidade externa. É um dia belíssimo, mas sobretudo uma organização que se aperfeiçoa a cada ano, no sentido de acolher e trazer cada vez mais jovens estudantes para conhecer a realidade da educação superior. E neste ano, especialmente, com a participação de outras instituições de educação, com irmãs, parceiras da Universidade Federal de Santa Maria. É uma proposta alicerçada no Fórum da Educação Superior de Santa Maria, que dá, desta forma, o seu primeiro passo na direção da concretização deste fórum. Mas é, de fato, sem dúvida nenhuma, uma grande oportunidade para os estudantes conhecerem as suas profissões, aquilo que eles estão pensando, tomarem decisões, talvez até mudarem de opção ou, então, consolidarem as suas expectativas em relação à educação superior. Nós temos muita satisfação e muita alegria de estar recebendo todo esse público jovem, professoras, professores das escolas de Santa Maria e da região. Além dos estandes dos cursos, os visitantes podem conhecer a Rua das Artes, onde os acadêmicos do Centro de Artes e Letras oferecerão oficinas e workshops. Podem também visitar o Espaço Vibe, com atrações musicais, e realizar um teste vocacional aplicado por professores e alunos do curso de Psicologia da UFSM, dentre outras atrações. O evento acontece até sábado, 6 de outubro.